Também é o Dia Internacional da Arte Pública, teatro sem arquitetura, circo sem lana. Costurando esta linguagem de rua bem cadenciada, a arte pública faz homenagem, segundo a prosa rimada, a um gigante cronista. Das ruas, um senhor artista, João do Rio, álbum implantada, tá linda, mulher, pedra de pau. Histórias e novidades, vamos aí, chega a roda. O texto, eu falei o João do Rio, deixa a música lá embaixo, tá? João do Rio escreveu, eu olho a rua, esse sentimento de natureza toda íntima. Não vos seria revelado por mim se não julgasse e razões não tivesse para julgar que esta morada.